o salve galera beleza cara é pessoal no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês aí né sobre uma marca que o jogo bateu aí né pessoal que foi simplesmente 5 milhões aí de visita tá e o neve cara ele postou ontem aí uma mensagem né falando que vai ter um código aí né para essa marca aí que o jogo alcançou beleza e eu vou tá aqui falando para vocês comentando um pouquinho aí do que pode vir nesse código aí né com essa nova marca aí que o que o all stars bateu beleza só que antes cara peço para você aí é deixa o like zão aí compartilhar com os amigos também se você é novo se inscreva e ativa o sininho beleza e é isso aí pessoal então vamos lá cara é o jogo aí pessoal ele bateu uma marca incrível de 5 milhões de visita aí né é algo muito grande né cara se tratando do vídeo do jogo aí né e que poucos jogos aí consegue né alcançar essa marca aí tão grande então histórica né pessoal e aí cara o neve ele comentou que vai ter um código aí tá pessoal na update beleza esse código ele não vai tá vindo agora tá então né muito triste mas fazer o que faz parte e aí pessoal vou falar para vocês o que eu acho que vai ter nesse código né é eu acho que vai ser bem parecida aí com o código do aniversário do jogo né a gente lembra que que deu 150 tardouche é deu 10 experiência 6 e se não me engano deu 10 mil gemas tá pessoal então eu acho que vai ser mais ou menos isso aí que vai estar acontecendo nesse novo código eu acho que vai ser mais ou menos uns 150 200 tardouche é umas 4 mil gemas aí eu acho eu acho ou 5 mil né porque faz sentido até porque bateu 5 bilhões aí de visitas e também eu acho que vai ser aí uns 5 experiências 6 estrelas queria que fosse aí né pessoal mas já imaginou se fosse 500 tardouche né cara até que faz sentido porque 5 bilhões é mas eu acho muito difícil de ser uns 500 tardouche mas eu acho que vai ser só uns uns 200 ou 150 tardouche mas eu acho que vai ser sim uma 5 mil gemas e uns 5 experiências 6 beleza então é isso aí pessoal vou fazer um vídeozinho curtinho para vocês comentando sobre esse código aí também essa marca né cara do jogo e assim rapaziada é bem legal né cara ver que o jogo bater essa marca histórica de 5 bilhões de visita poucos jogos tem esse esse privilégio mas por mais parabéns aí ao jogo que bateu 5 bilhões e esse aí pessoal se você curtiu aí o videozinho é mais para falar para vocês sobre o código tá nada demais beleza aí comenta aí pessoal o que você espera desse código aí lembrando que vai mencionar o pd está então vamos esperar uma semana e até porque foi adiada o pd mas é isso aí galinha se você curtiu dólar que são aí comenta o que você espera desse código e se você também é novo se inscreva e ativa o sininho essa galinha ficando por aqui até o próximo vídeo e fui